Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, bora lá então aqui é mais um episódio de MLB The Show 22. Depois do último episódio que saiu aqui no canal, eu joguei o resto do mês de Julho, tá? Em off. Aqui está. Jogámos aqui o resto do mês de Julho em off e jogámos também aqui as primeiras duas semanas do mês de Agosto. Estamos com 345 bearing average, 19 home runs, 87 RBIs. Bom, a nossa equipa está com 67 vitórias e 43 derrotas. Continuarmos assim, vamos aos playoffs, vamos no que vai acontecer. E o que vinha a ser muito bom em termos de RBIs nestes últimos tempos, temos feito poucos RBIs. Estamos com 87. Aqui no All-Star Break, na pausa para o jogo dos All-Stars, estávamos com 79. Entretanto fizemos sei lá mais quantos jogos e apenas fizemos os 8 RBIs. Enfim, vamos continuar a jogar, bora lá. Vamos a isso. Jogar aqui contra os Syracuse Mets. Pessoal, se puderem deixar o vosso likezinho, agradeço imenso porque ajuda a que o vídeo seja mais divulgado. Muito obrigado, pessoal. E bora lá. O jogo que vai acontecer no episódio dos Justin Dunn, 7 vitórias, 4 rotas, 3.57 de R.A. Temporada sólida, em 16 jogos. Os jogadores estão bem-aventos disso. Para ele, ele tem que não pressar e ir lá e dizer, Ei, eu estou tratando isso como qualquer começo. Homem, na rua, não importa. Off-balance, feitos. Double play. E isso vai fazer para o início. Vamos começarmos muito bem. O que é isso a brincar, meu? O que é isso a brincar, meu? O que é isso? Ei, você pode fazer isso. Não é melhor. Vamos lá. Tirei rodar de plate. Strike 2. Ele já fez isso. Ele já fez isso. Ele foi elevado, e se você não está olhando para o lugar, é muito difícil de ver com essa velocidade. Over o primeiro, ele está em um. E ele está em um. Come on, baby. Get your pitch up there. Boa Thiago! Boa! Boa Thiago! Boa Thiago! Ok! Nada! Nada! Boa Thiago! Boa Thiago! Isto era strike? Mas ok! Eita maluco, esquece, foi um jogo para esquecer isto. Perdemos irmão. Perdemos e fizemos 0-4, horrível. Tanto para nós como para a nossa equipa, mas é como é óbvio. Um jogador recebe advogado sobre a refinação da sua equipa. Ok, um boost, vamos jogar contra os Lehigh Valley, quem é que é, Iron Pigs. Alex Young, 12 vitórias, 6 derrotas, 3.36 de A.R.E. Temporada muito boa, em 22 jogos. Já estamos a perder, por causa de que estás a elogiar o tipo. Eu não estou feito de otário. Eu não estou feito de otário, estou. Faz um hit, quando estiver na frente da contagem, faz sala de contato para hit. Vai. Vamos lá. Aumenta alguma coisa decente. 20 homeruns na temporada. Olha, o treinador também está. Vou estragar a uma música. Clube Void. E aí, o treinador, o treinador, o treinador. Só que Monet já está achando o treinador. E agora, o treinador, o treinador, o treinador A 1-2 E a foul, Balde stays alive Oh, and now a wild pitch Second and third here One away Next pitch misses And that's a 1-3 The hitter's got some good Opposite field power What I like about something being hit To the right side, into the outfield Oh, this one high and deep Way back there And Oh Grande at-bat, maluco Assim é que é, man Grande at-bat De 0-2 Ou 1-2 Acho que tava 1-2 Pra 3-2 Pra 1 run Que é, man É feito, meu Muito bom Welcome back Now it's the right fielder Justin Williams The line of the pitch Williams Swing and a bouncer Cowboy handles Gets it to first And it's one out As they get the leadoff hitter in the sixth Now the left fielder Cesar Covedo The line to kick the pitch Out to short Zips it across Two down Now it's gonna be Cowboy And first offering is fouled off Vargas On at first Nobody out And he's down 0-2 As he swings through it Well, we can see him Muscle up a little bit He's trying to hit the ball a mile Gotta make sure that he stays within himself So that those mechanics can allow him to hit the ball along the way Oh, Thiago Muito a mal, meu At bad Outro at bad foi espetacular Este foi ruim pra carassa No one out now No one out On the ground Two ball Profile Over to second And not up a rush Plenty of offense For this one, Singhi I guess you'd say Man at second with one away Now it's the shortstop Cowboy Number 14 Let's go one more time, baby And it's fouled away That misses the zone And that's ball one Runner at second here One gone I saw that the ball was low Fire, really And now the lefty And that one is lifted in the air Lipka Makes his way towards it Nice Grab on the run Two down Now it's the second baseman Number 47 2-2 Ground ball right side Profile Good feed That's one Into third now Profile Fargo That's here In the second baseman In the end In the end We're good 2-5 2 home runs 4 RBIs Accepted And not worry About giving up the lead Saiga aí Steven Metz 5 vitórias 3 derrotas 3.48 The air rate Como é que eu ainda não reparei Que o Steven Metz Estava aqui Coitido meu Vai Round rule double É bom Leads off second With one gone In the inning Bounce to the right side Keboom Gloves it Two away Good late bite On that slider Got the hitter out in front Rolled over on it Exactly what it was supposed to do Runner at third Two gone Jordan Walker Digs in down Tapped softly On the ground Boom Throws down to first Inning ends And that And now the shortstop Cowboy Now battle Number 14 And he swings And misses At the initial offering Smash to the left side Lindo Compton Collects it And no throw Hit Hit It's 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 Two for two now On the night Pensava que ia sem falta Mas batendo a base É bola Valida And a ground ball To first He takes it himself To the bag And that'll do it Here's the left fielder Number 89 One down One down Now battle Number 89 And now Grounder might be two And now Over the second for one And it's a double Go play Oh Tiago Sempre agora Não Ele começa sempre Uma bola Do lado Direito Fora da zona Cordhstry Vai 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 Hussein Foi apanhado Ok 3-3 Molucos 3-3 Grande jogo Que estamos a fazer até agora 3 Double play Nice So one out, nobody on And the batter will be the shortstop Cowboy Number 14 And he swings and misses And it's nothing and wrong For a guy that's been swinging the bat Well, all game long That was a pretty ugly swing right there I'm sure he'll tighten it up on this next pitch And now the count is even Chopped left side Como é que saiu esta porcaria? Pergunto-me eu Como é que esta porcaria aconteceu? Não percebi Here's the catcher, Hamlet Marte Now to short Knocks it down Agora é só erros, Zé Agora lembraste de cometer erros, meu Lembraste disso Fazer erros Oh Here's the shortstop at the play Cowboy Number 14 First pitch doesn't find the zone This is the guy they turn to To get the most important outs of the ball game But they're gonna make him work to get this save Up the middle Ball A fora Ok, 3 de 5 Muito bom 2 doubles Foi bem Michael McGreevey 9 vitórias 2 derrotas 4 pontos 19 de array Muito mal Now really pitching deep in the games as of late We'll see today how many innings he's got in them That's shortstop Cowboy At the plate down Looks at one down below the zone Hey by the way, Chris Yes, John Happy birthday Oh, thank you Parece que um dos comentadores faz anos Tanto distraí-me O que é isto, pá? Cara do otário Palhaço, meu He's gone away from getting through the inning But he just lost control for a brief moment there It's not the end of the world But don't let one mistake turn into another Get your focus back right here Cowboy Off the first with two away Next pitch has popped up Compton In position And makes the play And that's out number three One One down And now the right fielder Justin Williams Out to short On to first Now two away Well, he's doing a nice job Of keeping the ball Two outs Runner at first And now the catcher Comes up to him Antonio Gomez Singled and scored His first time On the ground To the left Cowboy Over to pick it up Zips it to first And that'll do it Back here at the ballpark Stepping in The sluggy shortstop Cowboy Falter Back to work Number 14 Foul ball Now the 0-1 Ground ball up the middle A sério Bolas baixas One out Base is empty And now the center fielder Johan Rojas Swag and slow roller Slings it across Barely got him For the out Close play Base is empty With two away Digging in Domingo Santiago Bounced out to short Cowboy Collects Throws to first And now And now It's gonna be Cowboy The battle Number 14 Puts it in the air Out towards Left center Virland Bracing over to make The catch Nada Oh Finalmente Um hitzinho Pelo menos Lead runner To second It's gonna be Difícil So here's the clean up hitter Jordan Walker And a 1-2 Swag and a miss The velocity Blasted it right past Now the left fielder Number 62 Well he didn't get the call On the mound The pitch before Felt like he should have Had him looking I think But you know That's a good composure Right there He found a way to come back With another good pitch To get him to swing and miss Locke Basses cheias Jerickson Provar It's just him I didn't have to Repair I didn't have to I didn't have to He is He is He is Let's go Let's go Well that was Important We're We're All set For the start Of the unit I'm sure And nobody Made I don't know 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 Out to short Cowboy Picks it up Whips it to first And they get the leadoff man And now here is 7-3 Esquece Uma caminha And put the squeeze on that Two down And now the shortstop Cowboy Now battle Number 14 There we go That one to first That one to first That one to first Two out Base hit Keep seeing A live Now you're That one So it's their last chance This one Jordan Walker Will hit next 3-2 And a sling and a miss And that is the ball game 7-3 Is how this one is Second Two hits Here at MLB To show I'm John Chambi Saying So long One hour And 11 Rats All right Just about Ryan McMahen 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 Zero victor as quatro rotas 5.52 de array Em 6 jogos Está a jogar mal Mas Também só ainda fez 6 jogos Jim Ray 371 Bearing average Será que Ele está aqui há muito tempo? Cowboy Moving under this one O estar aqui há pouco tempo E daí o Bearing average Está tão alto Opa Simplesmente está a fazer uma grande temporada É bom só o corredor ou vou só o corredor para a terceira o melhor? É bom só o corredor? Volta Calini Leads off first With one away Next offering is in for a strike Well that's textbook pitching right there I mean he executed those first two pitches perfectly Painter checks the runner And he's back in easily And he gets away Do you want to play or do you want to play? Oh my god He launched balls in places And he's the same Mesmo tops Grandes localizações On the ground Cowboy Handles the chance Throw to first Is in time Play is made Two outs Two outs Nobody on And the batter will be the shortstop Cowboy Now batter Number 14 And the first pitch misses for ball one It feels like we might be headed towards a rain delay If the weather doesn't ease up Chris Yeah the umpire and crew are going to pay attention To how the weather is impacting this game And the moment that becomes dangerous I think is the moment that we'll be forced to take a break Right hander kicks deals And a count one and two And a pitch Grounded out to Kibum This pitcher is good This pitcher is good This pitcher is good At the play Matt Vierling He Meta ali localizações Muito tops This rain is not letting up Yeah and if we do get a delay The unfortunate thing is the clock is going to start ticking on these pitchers And they won't be able to keep their arms I'm invisible Ok It's a long break Ok Runner at first Two away Here's the shortstop at the play Cowboy A hit Let's go 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 Much I'm happy Because this pitcher Is good He is good He localizes Very well And Boog I'd say he's due Let's go Let her fly Let her fly And the pitch This to third Nice play Nicely done for the out Rift Now here is Cesar Covedo He's over one The right field Cesar Covedo Brown ball to the right side Sneaks through Base hit Bases Bases Cheias Pronto Pelo menos Um vai marcar Carter Keeble Se a gente Conseguimos fazer Double play Ai Double play Mas um Marcou Obviamente And welcome back We go to the top We go all Okay Here's the catcher Antonio Gomez Out to short Whips it across One up one down So two down Here's the center fielder Johan Rojas Swing and a ground ball out to short Swing and a ground ball out to short Swing and a ground ball out to short Swing and a miss and he was fool Lujan Rejo muito aburro Pá Uma bola alta para mim Brilham-me os olhos Três um boa Três um boa Quebra completamente o ritmo do jogo Mesmo a sério That's down and in That's where you're on It's a good miss Falling behind Two and one Asma slider Runner at first With no outs here Next offering misses Three and one At this point in the game You cannot issue free passes He's gonna have to challenge this hitter Hitter's gotta be ready to swing it Three one and he couldn't come up with it Por pouco não ia, mano Enfim, walk, bora Por pouco não ia, mano Por muito pouco Ah, double play Ainda fomos perder A ganhar três um Enfim, fizemos um de quatro Não foi nada de especial Mas fizemos um bom Este episódio correu bem Estamos ali Um jogo com três hits Dois homeruns No outro jogo Pá, estamos a fazer uma excelente temporada Muito boa mesmo Enfim, pessoal Terminamos então com Levámos um Ah, não Um sweep Não quis ter uma série de cinco jogos Mesmo assim Uma série de cinco jogos Perdemos quatro E ganhamos apenas um Tal como aconteceu aqui Uma série de seis jogos Perdemos quatro E ganhamos dois Ah, por amor de Deus Não pode ser, mano Não pode ser Enfim, terminamos com 346 de bearing average 21 homeruns E 92 RBIs Enfim Vamos fazer mais uma excelente temporada Só falta mesmo Que os Cardinals Chamarem-nos a MLB Porque, sinceramente O que é que nós podemos fazer mais Para sermos chamados a MLB? Fogo, sério É temporada boa Atrás de temporada boa Vamos esperar para ver O que é que vai acontecer Nos próximos episódios Enfim, pessoal Espero que tenham gostado Deixem o likezinho Por acaso Só nós por aqui Inscreva-se do canal Saem três vídeos novos Temos mais de 2.200 vídeos Neste canal Neste canal Neste canal Muitas gameplays Muitas séries Zerarmos vários jogos Vídeos de opinião Vídeos de notícias Enfim Temos muito conteúdo Aqui neste canal Portanto, acho que vale a pena Vocês Pelo menos darem uma oportunidade Ao canal Tá? Enfim, amigos Fiquem bem E até à próxima Tchau Tchau